O homem que confessou ter matado a garota, Raquel Genofre, há mais de 11 anos vai ser indiciado por homicídio e outros dois crimes. A Polícia Civil fez uma coletiva hoje à tarde para anunciar o fim do inquérito. O suspeito, Carlos Eduardo dos Santos, foi indiciado pelos crimes de tentativa de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado. Por meio cruel, ter impossibilitado a defesa da vítima e para assegurar a impunidade dos crimes sexuais. Raquel Genofre foi morta em novembro de 2008, quando tinha 9 anos de idade. O corpo dela foi deixado dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Carlos Eduardo é divorciado e tem filhos. Durante um tempo, usou nome e documentos falsos. Ele não aparecia na lista dos mais de 100 suspeitos do crime. Mas em setembro, o cruzamento do perfil genético dele com as provas do crime mostrou compatibilidade total com o estupro de Raquel. Carlos Eduardo estava preso em Sorocaba desde 2016, onde responde a condenações por crimes sexuais e estelionato. Ele já cumpriu um quarto da pena. A Polícia Civil do Paraná pediu a prisão preventiva dele. Se for condenado pelo assassinato de Raquel Genofre, ele pode pegar de 40 a 45 anos de prisão aqui no Estado. Damos por encerrado a nossa parte. Nós acreditamos que o Ministério Público deve deduzir em juízo a pretensão punitiva do Estado. E acreditamos sim na condenação, porque como eu disse da outra vez, nós estamos diante de um gancho. Eu não acredito que essa pessoa possa se resocializar. Eu não acredito que essa pessoa possa se resocializar.